Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash Royal, molecada, é o seguinte Hoje um vídeo muito louco aí que eu queria trazer já há um tempo Que eu acho muito engraçado Rapaziada, é o seguinte O Champs Milgrau e o Vitim se dispuseram a fazer essa zoeira É o seguinte, se trata de uma batalha amigável, molecada Onde eles colocaram 13, eu disse 13 lançadores na tela Numa mesma batalha, rapaziada Foi muito engraçado, mano É difícil controlar os bichos Os coisas são muito gigantes, muito fortes os Smurfs, mano E aí, cara, pra controlar isso daí tem que ser com um golem Gigante morre ali, parece formiga, irmãozinho, tem que ver Eles foram ali, ó, tô acelerando pra passar um pouco mais rápido Aí chegar na parte que o negócio fica louco E você tá vendo aí que eles foram muito ligeiros Eles destruíram uma torre de cima, uma de baixo Na mesma linha E aí começaram a colocar elixir Coletor elixir E meter fúria em cima dos próprios coletores Pra poder gerar mais rápido aí As tropas Gerar mais elixir E com isso conseguir colocar mais rápido aí As cartas na mesa, rapaziada Vocês vão ver, vai começar daqui a pouquinho Tem alguns segundos ali, ó Já começa pra vocês Começa a ficar muito interessante É muito coletor na tela É muito elixir sendo gerado Rapaziada, sonho de todo mundo, né, mano Conseguir batalhar aí Onde você conseguisse colocar 10 11 coletores de elixir na tela Cara, é muita coisa, mano É produção que não para mais Você vai vendo ali embaixo Olha que da hora Ali embaixo Todos os... A barra de elixir fica completa Praticamente toda hora, mano É muito rápido Sobe elixir pra caramba, mano Da hora, ó lá Agora eu comecei ali em velocidade normal Vocês vão ver ali Que agora começa a brincadeira, rapaziada Eles deixaram chegar ali em 2 minutos E aí começaram a loucura Na hora que foi o código ali, ó Bom jogo Aí mete bronco, irmão Aí você vai ver Ali em cima O V-Team Vai tentar conter Os... Os lançadores Do Champs Então vocês aí também Contem comigo aí Eu contei 13 lançadores Mas vejam aí Se tiver colocado mais ou menos Me dá um toque Eu contei 13 Então eu imagino que seja isso realmente E é por isso que eu coloquei aí Pra vocês darem uma olhada Porque eu achei muito bacana Eles conseguiram ali De uma forma muito inteligente Com golems Que demoram muito Pra morrer E os... Gelo E também O gigante Eles conseguiram tentar segurar Ao máximo Eles metiam gigante O gigante sumia praticamente Em 2 segundos Eles metiam golem na sequência Metiam espelho de golem na sequência E cara Funcionava muito bem, ó Você vê ali Que já passou 1 minuto E os lançadores ainda estão lá Na base do... Do Champs Então ele foi colocando Um atrás do outro Colocando os boi de piranha, né Os gigantes E os golems Vocês veem ali que os golems Entram na montoeira ali, cara É 2 segundos Pra destruir Virar golemita E aí os golemitas Também caem rapidamente Agora fica mais complicado Ali de... De segurar, né Em certo momento ali Começa a acabar Os coletores de elixir E aí você Com a diminuição Você produz menos E aí os gigantes Os golems e o gelo Começam a sair mais espaçados Fazendo com que os lançadores Acabem subindo lá Pra... Pra base adversária E conseguindo Chegar lá na torre rapidamente Vocês vão ver ali Que só tem Um coletor Que foi pro saco agora Do... Do Vitim E aí eles estão subindo Olha lá Tá com muito Muito lançador na tela E ele... E o Champs Tá fazendo rodar ali Pra ver se consegue chegar Lá no final E meter ali O décimo terceiro lançador Vocês vão acompanhar comigo Ele colocou na tela ali, ó E aí rapaziada Impossível segurar, né rapaziada O ímpeto dos lançadores Treze lançadores Numa mesma batalha amigável No Clash Royale Muito obrigado Champs Muito obrigado Vitim Vocês foram do cacete E logo mais tem mais Irmãos Deixa aquele like Pra fortalecer o canal Não esqueçam De se inscrever no canal Também pra não perder nada E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui